Os irmãos e amigos do Brasil e do mundo, né? Que são fãs dos Irmãos Viana, que cantam nossos hinos, né? Os admiradores dos Irmãos Viana. Nós temos algo importante a falar pra você. Fala aí, Davi. É verdade. Nessa próxima quarta-feira, que vai ser que dia, professor? Vai ser, Davi, dia 7 de outubro. 7 de outubro. É, 7 de outubro. Então, eu queria que você gravasse aí, você que canta os hinos dos Irmãos Viana, ou na igreja, ou em casa, né? Com violão, ou com playback. Cante o hino aí, nosso, e mande pelo meu WhatsApp, que vai estar aí, ó, no rodapé. Manda no meu WhatsApp esse vídeo, que nós vamos estar aqui na próxima quarta-feira, dia 7, colocando você no ar, cantando aqui. Ao vivo, pode ser o dueto, pode ser dupla, pode ser solo, pode ser irmão, pode ser irmão, né, Davi? Ah, vou, tio. Isso, quem quiser cantar no seu hino, manda aí, tá bom? Manda pra nós aí, tá bom? Dia 7, quarta-feira, vamos colocar no ar você cantando aí. Manda no zap do Davi, tá ali, né, Davi? É, não esqueça de gravar horizontal, tá bom? Pra ficar legal a imagem aí. Na igreja, quando você for cantar lá, pede pro irmão, ó, aí, irmão, grava pra mim aí, que eu vou mandar pros Irmãos Viana, tá bom? E nós vamos estar rodando aqui, o máximo que nós puder, vamos estar rodando aqui. Obrigado. Pode ser gravado na igreja, pode ser em casa, aonde você quiser. Manda pra gente aí, vai ser um prazer. Dia 7 de outubro, Deus abençoe. Ouvi vocês. Tchau, 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 tchau Obrigado.